Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! O funk consciente é igual revolução É o melhor de se escutar e também é funk do bom Trabalhado com a mente pra não sair nada errado Pra depois não vir comédia falar que foi copiado Chora agora e depois Chora sim, mas chora menos Tenho fé em Jesus Cristo Logo mais passar esse veneno Eu tô caminhando sempre de cabeça erguida Pra não tropeçar nas ilusões que traz essa vida Sei que esse mundo é igual o Tony Caldo Tem seu lado bom e seu lado quer só maldade Mas tá ligado, ando sempre lado meio a meio Sou mais um da selva, favelado e guerreiro Sou mais um da selva, favelado e guerreiro E se a família tá bem Pra mim é isso que importa Nessa selva selvagem eu vou em busca da nossa Caminhando, observando O passo após o outro Nada passa batido Sempre tem alguém olhando Se é certo é o certo Se é errado é errado Então não dá o pé Por ser não ser cobrado Essa é a visão de maloca A carta então escuta Então não dá o pé Por ser não ser cobrado Essa é a visão de maloca A carta então escuta MC Wagner na voz Então não dá o pé Por ser não ser cobrado Essa é a visão de maloca A carta então escuta Então não dá o pé Por ser não ser cobrado